Cabide DJ, o número 1 do sample no Brasil e no mundo Gosto de ninja herói, do time, o baile, do iô Hoje estou aqui um monte de mente pra falar É sobre baile funk que veio pra brincar Os clubes andam lotada, amigo, você pode crer O movimento funk é uma arte de viver Nós somos funkeiros e temos muito pra falar Apenas um conselho São coisa do destino, tu sabe como é Ao invés de arrumar briga Mas se a briga está aqui, vamos para outro lado Um lugar tranquilo e mais sossegado São tantas mulheres lindas, sorrisos deslumbrantes Corpo de sereia, você vê Quero que pareça amassado Mas curte muito baile do iô Quero ouvir A piedade Lembrar que nesse mundo ainda existe a mensagem Eu quero dormir Pra não mais lembrar Da dura realidade que temos aqui Mas se moramos em favela em morro não tem nada a ver Lá é nossa casa, é nosso lazer Chegou o fim de semana O clima é total Batemos pagode Jogamos futebol Quando a noite cai E aí Assim vai o bonde A DJ que a beat mais ou menos assim Com uma radicão Vem um vacilão De bobeira no movimento Sei que tá mancando Mas já tá sacando Já tamo ligado Simpático é o bruto Não é do x-tu porque dos irmãos se desfaz Errado vira sexo e arraste terra Só fortalece quem tem imagem Mas o tempo é remédio O procedente se mostra No dia a dia A causada A simpatia Já tá virando Epidemia Eu falei uma vez Eu tô bolado E novamente eu vou falar Pra curar safado É bom tá ligado Vacina é baladiaca Por isso que eu digo cuidado comigo Sargento boleto é um perigo Comédia fudido Caroto mentido É que tu cheira de bandido Porque Ele vive na sombra do patrão Confude ganas sem a missão Simpatia comédia vacilação Vive na sombra do patrão A grata vagabundo é sua profissão Confude ganas sem a missão Simpatia comédia vacilação Ô simpático Que eu ouvi Ô simpático Com vocês Ô simpático Ô simpático Ai que Deus queira Não tem osqueiro Ai de jeito que a bíg Sirei é oroç Quem tem osqueiro Ô ô ô ô Cadê osqueiro Demoraou formar Caralho Ô ô ô ô ô Cadê osqueiro Demorou formar Sábado de sol O quê? Arrumbei um galinha